E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos saindo agora de casa Hoje é quinta-feira Dia 29 de fevereiro Estamos fazendo aí um vlog Vamos lá até a consulta De Emanuel Vamos mostrar lá o posto de saúde pra vocês novamente Vamos ver o que mais gente consegue filmar aí pra vocês Oi, oi Vou tirar 19 centímetros Então o leite tá potente, né? Vou começar a doar Ele tá aqui Ele rindo Na hora que tu botou o negocinho ele deu uma risada Tá rindo de tudo Tá acostumado com a canela já, né cara? Agora vamos pegar Pomada Pomada não Sofato feroso Pegar essa aqui É a parte da farmácia Da prefeitura pra pegar as coisas E ali onde é que a gente tá O Besson É galera, vou falar pra vocês A parte ali do De onde pega os remédios O atendimento Precisaria Olha esse botão robô pra atender É melhor Porque é capaz do robô ser educado Que tem como programar um robô, né? Pra atender Boa tarde Que eu posso te ajudar É mais educado do que o O atendimento das moças Que dão um remédio aqui Escomprimido Né? Na área da saúde Infelizmente o atendimento Mulher mal educada Né? Pegou Tava me atendendo ali Pegou Eu cheguei Ela não falou nada Eu botei a mesa Eu cumprimentei Ficou quieta Peguei Eu botei Dei papel pra ela Ela Só vou dar remédio Pra 80 dias Depois acabar Vem buscar de novo Que é É o Como é o nome daquele ali mesmo? Sulfato ferroso ali É É pra 6 meses, né? 6 meses? Não é 6 meses? Não é por 6 meses? Não É pra tomar Durante 6 meses Mas deles deram 80 dias Daí depois que acabar Era pra ela ir buscar mais Tá? Aí ela pegou Daí tinha São 3 atendentes Ela do meio Tava me atendendo E daí ela pegou Largou os vidros Botou papel na mesa E começou a prestar atenção Na conversa do lado E se metendo Na conversa do lado Do atendimento da outra Aí eu fiquei olhando, né? Aí eu Tá tudo certo aqui? Eu posso pegar e ir embora? Aí ela Sim, tá tudo bem Tudo certo Eu Tá bom então Eu falei Caramba Que atendimento, cara E aquela coisa, né gente? Tem gente que faz concurso Trabalha, né? Tem a galera que é do CC também Do cargo de confiança também Tem o pessoal que vai lá E trabalha valendo Que pega Gosta do que faz Mas tem gente que faz O concurso público Ou entra no CC Só pela grana Não que a gente não trabalhe Pela grana A gente trabalha Porque a gente precisa do dinheiro Pra poder viver Mas pelo amor de Deus Que atendimento Lixo, cara Você não gosta Por isso que eu falo Trabalhar assim Num lugar que não gosta Larga fora Larga fora Porque a gente vive Uma vez só Ainda viver amargurado Ruim Não é pra mim não Deus o livre Prefiro trabalhar autônomo Ganhar menos Às vezes Do que trabalhar Num lugar que eu não gosto E ainda acabar Atendendo mal os outros Que não tem nada a ver com isso Então tipo assim Já não gostei E o atendimento da médica Lá Da 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 enfermeira E da Pediatra Pediatra, né E a recepcionista Atenderam super bem A gente Mas agora Ali o pessoal Do De entregar os remédios A farmacêutica, né Aquela ali Minha amiga Tem ódio do trabalho Ódio de viver Ódio de respirar Misericórdia Né Nadine Tu veio uma vez aqui, né Sei Como é que foi Quando tu veio? Ela só olhou Esse não tem Deus gosta Então tipo assim É mesmo A chavela loira Tipo pelo preso É A mesma mulher, cara Eu ia dizer Podia ser só um dia ruim, né Mas não Não Então tipo assim Já tem um ponto ruim aí E aí que nem Gramado, gente A gente falava Gramado quando Entendia a gente mal Eu falava igual Peraí Deixa eu trocar o braço Gramado Eu falava igual Tem vídeo meu aí Criticando o atendimento De médico aí Idiota Médico Mal humorado De mal com a vida Aí eu saí Sem o estabilizador Tô com Só segurando o telefone mesmo Na área da saúde Lá no postinho de saúde A gente sempre foi bem atendido Mas no hospital A gente sempre foi mal atendido E agora Aqui na farmácia Não Uma vez Só que eu fui bem atendido Por um médico só Eu Tá, mas não era todo mundo Não Tô falando do médico Do médico me atender O atendimento no E o parto foi tranquilo É, o parto também foi tranquilo Mas então Aí que tá Quando é bom a gente fala E quando é ruim a gente fala também Porque o canal é pra isso É pra falar a real Não ficar passando a mãozinha No que tá errado Entendeu A gente mostra a real pra vocês aqui Entendeu A gente tá aqui no bairro São Roque Que é onde é o posto que a gente vai Aqui tem um ônibus passando Que é o ônibus O ônibus aqui que passa nos bairros A gente não pegou ônibus ainda Até agora só Andamos a pé E Uber Até agora só Mas é isso aí gente A gente precisa comprar um remédio agora Pro meu Manuel aqui Que não deve ser comprar E já vim aqui nessa São João aqui no São Roque Essa aqui é nova Não tinha aqui antes Vou comprar aí Aí gente Acabamos de comprar Um pomado aqui Cento e poucos pilas Sangue do Jesus tem poder Uma pomadinha Comadinha Cento e poucos pilas Só Jesus na causa Mas é isso aí gente Não foi um vídeo longo Então eu tô subindo um drone lá Não sei se vai aparecer aí no computador Na tela pra vocês Subindo um drone aqui Porque tem um quartel aqui Aqui na nossa frente Aí Aí eles estão Vendo o hino nacional Cantando né É cantando o hino nacional né Tá pra casa agora É isso aí Olha aí o brigão gente Ah é duas vezes Ó Tô esperando o Uber aqui agora Olha brigando Olha tá bravo ó Olha olha a brabeza Olha a brabeza Meu Deus Olha a brabeza Agora tô esperando o Uber aqui Pra poder ir pra casa Gente É o jeito Né mano Né filho Filho Não tem títica Aí galera Dormiu Pegamos o Uber agora O Uber É um amigo meu lá de Gramado Que ele é natural daqui de Bento Não sabia E ele voltou a morar Ficou 10 anos em Gramado E agora voltou a morar pra cá Ah Tô trabalhando de aplicativo aqui Por enquanto Ele tá montando a loja dele Trabalho com o concerto de telefone Já filmei inclusive Um vídeo muito tempo atrás Eu filmei Lá em Gramado A loja dele Que ele tinha bem na A loja dele era ali na Na lotérica Bem na Na rogueribaldi Quem me acompanha Que mora em Gramado Já vai saber onde que é Aquela concerto de telefone Lá era dele Ele vendeu Ele lá Vendeu lá E veio morar de volta Pra Gramado Top demais Pra Bento no caso Top demais E é isso aí Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti